Chega o tempo frio e a academia fica como, hein? O pessoal desaparece, some todo mundo. Abaixou a temperatura, o povo esconde. É mesmo? Ninguém vem treinar? Ninguém vem treinar, desaparece todo mundo. O pessoal corre pra debaixo do cobertor e ó, é uma luta pra sair. É difícil, é complicado, pra ser bem sincero, mas a gente tem que manter o foco, porque senão, tentar manter a dieta, porque depois que sair de casa, o frio já pegou mesmo, então, só vem. Prioridade, foco e a personal no pé, porque senão não dá pra ver. E a Beth é justamente quem pega no pé da Marcela. Nessa época do ano, existem mecanismos fisiológicos que fazem com que... O que a gente comeu bastante, teve festa junina, teve pamonha, teve pizza, e os apresentadores pegaram no meu pé, dizendo que eu não ia ficar em forma, mais se eu continuasse comendo desse jeito, e aí hoje, ó, vim queimar um tiquinho dos pecados, porque o povo disse que é o seguinte, quanto mais a gente come no frio, o que é que tem que fazer, meu merda? O que é que tem que fazer? Correr, né? Agora é correr na esteira, bora, Geral Mel? Bora que tá devagar, vamos aumentar esse negócio aqui. Vamos lá. Vamos, Geral Mel? Vamos acabar com essa gordurinha que você ganhou aí, comendo essas pamonhas. Eu já comecei a minha parte, e vocês? Porque, ó, afinal, o pessoal aqui concorda. Não pode brincar com frio, não, porque ele engorda mesmo. Comer o dobro, tem que malhar o dobro. Deixa o cobertor e vem malhar pra não perder o condicionamento. Foco, prioridade. Não tem como, ganha uns 3 quilinhos a mais e a consciência pesada. Temos que voltar pra diminuir o peso que eu ganhei nos dias que tava parado. Tchau. Tchau.